Para tudo no nosso dia precisamos de energia, para trabalhar, para estudar, para malhar e até mesmo para aproveitar a vida. A qualidade de vida começa quando podemos aproveitar cada momento com um toque extra de energia. E o melhor é quando essa energia vem com as vitaminas de 15 frutas. Chegou o HND Diamond Energy Drink, o lançamento da RinoD, que traz um sabor único e delicioso para o seu dia a dia. Afinal, energia e sabor dão um toque especial para todas as suas atividades. HND Diamond Energy Drink pode ser consumido quando o corpo pedir e a sede aumentar. HND Diamond Energy Drink, seu brilho merece essa energia.